Segundo a Lei Complementar Estadual 104-2012 Avos, Lei Orgânica da Defensoria Pública da Paraíba, é correto afirmar que julgada procedente à revisão do processo administrativo, o Conselho Superior poderá absolver o punido, anular o processo, modificar a pena, alterar a classificação da infração, bem como, o agravamento da sanção. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 232 Julgada procedente à revisão, o Conselho Superior poderá absolver o punido, anular o processo, modificar a pena ou alterar a classificação da infração, vedado o agravamento da sanção.